A questão urgente, objetiva, é a situação dos animais. É disso que nós estamos falando. Ou seja, a necessidade de ou reformar, ou adequar, ou investir no local atual. E a informação que tem é que não pode, que não tem, que o Ministério Público autuou. Ou seja, que também há divergência sobre essa questão. Mas, enfim, nós estamos falando da necessidade de melhorias, de investimentos, de não se perder recursos do Estado, ou a nível federal, para investir em castração, em chipagem. E, vereador Rafael, sei que é um tema que o senhor tem bastante relação, em que não se onere ainda mais os protetores, as ONGs, que fazem um trabalho hercúleo que deveria ser do poder público. Eu sei que na questão da chipagem, por exemplo, nós não vamos esperar que as ONGs, que as pessoas da proteção animal façam a chipagem, para depois doar, porque não tem condições, já dão conta de um trabalho que é muito grande. Então, a primeira questão é essa. E a urgência de resolver, seja na construção de um parque de proteção animal, ou no local mais adequado, ela é indiscutível. Muito em razão do governo que foi citado aqui, do governo Guerra, que desestruturou uma política que, com limites ou não, vinha acontecendo. Bom, o segundo problema é o método que foi adotado. E é disso que a gente discute. O método que foi adotado para se direcionar à área lá de Forqueta. Bom, esse método pode ser com diálogo e construção, e logicamente descontentaria aquela comunidade, como descontentou Galópolis, ou descontentaria outra. Mas poderia ser com diálogo, ou sem diálogo, e o governo fazer por imposição. Define que é lá e arca com as consequências. Eu sigo acreditando no diálogo, e é isso que nós estamos falando. Votarei favorável ao pedido de informações. Era isso.